O trabalho da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Limeira recebeu informação da possível participação de um maior e de um menor em roubos que aconteceram na cidade de Limeira. Na casa foi encontrado apenas sapatos, três pares de sapatos. A gente vai conversar com o doutor Fábio Rizzo, de Toledo, delegado aqui da DIG. Doutor, na realidade os dois não vão ficar presos porque não foi constatado nada, nenhuma participação deles em roubos. Mas há essa possibilidade e também eles não conseguiram esclarecer esses calçados que estavam na residência de um deles, doutor. É, correto. O setor de investigações aqui da DIG recebeu denúncias dando conta que este indivíduo maior de idade estaria envolvido em crimes de roubos aqui na cidade. E o envolvimento deles seria realmente contratar adolescentes, manter contato com adolescentes para que esses pratiquem os roubos e depois vendam os produtos para essa pessoa, para esse maior. Então os policiais foram até a residência desse indivíduo e na residência dele hoje acabaram localizando um adolescente que estava em poder de uma motocicleta, uma Honda Bis, cujas placas estavam adulteradas. Então esse veículo acabou sendo apreendido, o adolescente foi registrado em um boletim de ocorrência de ato infracional e o adolescente está sendo entregue ao responsável. Quanto a maior de idade, o setor de investigações está fazendo a foto desse indivíduo e também foram apreendidos alguns calçados femininos. E ele ficou difícil a determinar a origem desses calçados porque na residência só mora ele. Então fica-se até difícil explicar o que calçados femininos faziam no local. Agora, com esses objetos apreendidos e com a foto desse indivíduo, a equipe vai manter contato com possíveis vítimas para um reconhecimento. Em que bairro foi tudo isso, doutor? Foi aí no bairro Nossa Senhora das Dores, esse indivíduo que está detido a maior idade já tem passagem também pelo crime de receptação. Então agora torna-se até mais difícil responsabilizá-lo em outras atividades criminosas. Cabe então a um reconhecimento de possíveis vítimas de roubos na cidade para que aí sim possa ter argumento para decretar a prisão desse rapaz. Por enquanto nada o condena, né doutor? Correto, ele vai ser ouvido, os objetos estão sendo devidamente apreendidos, está sendo elaborado o boletim de ocorrência e ele vai ser colocado em liberdade. Tentar conversar aqui com o rapaz que acabou sendo detido, mas nada comprovado, ele vai ser liberado, mas a suspeita era de uma possível participação em roubos na cidade. O que você tem a dizer a esse respeito? Não tenho nada a dizer. Você não tem qualquer tipo de participação nesses casos? Não. E o sapato lá que estava na sua casa? Eu comprei do morador de rua. Mas você não usa sapato feminino, né cara? Não, eu comprei para a namorada. Ah, você ia dar para o seu namorado o sapato. Só isso, tem que falar. E os três sapatos você ia passar para ela? É, só isso que eu tenho que falar, é só esses três sapatos, só isso. Lucas Claro para o Rápido no Ar. O que acontece, você vê.